As fraudes em planos de saúde batem todo o sistema de saúde suplementar. Nem preciso dizer, né? Mais prejudicado nessa ação, pessoal. Pois é, você, eu, todos aqueles beneficiários de planos de saúde. Muitas vezes, essas fraudes ocorrem sem a percepção do próprio usuário do plano. Dessa forma, achamos necessário dar amplitude ao tema e trazer informação pra você sobre os danos e patos causados por essa prática ilegal. As fraudes prejudicam a sustentabilidade financeira e econômica do setor, causando desequilíbrio e impacto na sinistralidade. Fatores são considerados para o cálculo dos reajustes de mensalidade dos beneficiários. Um dos principais fatores impactam o reajuste do plano de saúde empresarial, onde o índice é a alta sinistralidade, cada vez que o plano de saúde é acionado pra qualquer tipo de procedimento. Sol, exames, cirurgias, essas ações são denominadas de sinistros. Ou seja, a sinistralidade é a relação do número de procedimentos acessados pelo beneficiário e o valor pago pela empresa do plano de saúde. O plano de saúde é um seguro, então aplica-se a ele o conceito de mutualidade. Ou seja, o uso responsável e consciente por parte dos beneficiários é um fator determinante para o índice de sinistralidade ser maior ou menor. Uma das alternativas para usar o plano de maneira consciente é realizar exames e consultas periodicamente sem prejuízos e ficar atento às principais fraudes aplicadas no setor. Vou falar pra vocês agora seis principais tipos de fraudes mais comuns. O primeiro tipo é o fracionamento de resíduos para solicitação de reembolso. Quente solicitar, aceitar a oferta de dividir o valor de consulta ou procedimento. Isso é ilegal. Tipo número dois, empréstimos de carteirinha a terceiros. Compranças de procedimentos não realizadas. Informações falsas prestadas na contratação do seu plano. Agora o tipo número três, reembolso insistido ou auxiliar. Oferta de suporte a reembolso, solicitando login e senhas de beneficiários. Tome muito cuidado. Tipo número quatro, reembolso sem desembolso. É uma solicitação de reembolso sem efetuar o desembolso prévio. Isso também é ilegal. Número cinco, falso estado clínico, golpes virtuais. Pagamentos de boletos a terceiros aqui não são da operadoras a origem desses boletos. E o tipo número seis, falso coletivo. Pessoas físicas que aderem a empresas fictícias para a composição de grupos, para a contratação de plano de saúde empresarial e qualquer vínculo de atividade com a empresa. Mas então, como o beneficiário pode se prevenir para não sofrer nenhum golpe ou sem saber se é cúmplice de alguma fraude? Primeiramente, é importante que o usuário nunca, nunca compartilhe seu login e senha do plano de saúde. Nem jamais, em posse alguma, empreste a sua carteirinha para outras pessoas. Também não se deve solicitar ou aceitar fracionamento de reciclos, assim como assinar guias de solicitação de procedimentos sem nenhum preenchimento. Ao solicitar um reembolso, certifique-se de que realizou o desembolso. Ao assinar as guias de procedimentos, confira sempre. Claro, veja todos os procedimentos listados. Confirme-se todos eles que são os mesmos realizados. Outra orientação relevante é que o beneficiário busque, preferencialmente, prestadores de serviços que estejam vinculados na rede credenciada do plano de saúde. Sempre desconfie de promessas ou aqueles pedidos, como por exemplo, Faça seu Botox pelo seu plano de saúde. Fazemos o reembolso por você. Ou então, me passa seu login e senha. As operadoras estão constantemente investindo em tecnologia para evitar esse tipo de fraude, e utilizando sistemas para identificar indícios de solicitações indevidas, precisando reduzir desperdícios e promover o equilíbrio da carteira. Por isso, não compactue, não aceite e denuncie, caso perceba que existe qualquer indício de fraude. Mas vamos deixar para você aqui mais dois vídeos que está explicando mais sobre os tipos de reembolso. Ah, e tem um outro também falando sobre os clientes que não sabiam que impactuavam com uma ação ilícita de uma corretora. Então aproveite e venha entender tudo o que a nossa corretora preparou para perguntar aos nossos clientes desse tipo de ação. Já compartilha esse vídeo para que ele possa ajudar mais pessoas. E eu vou ficando a cura aqui. Um forte abraço.